O que eu tenho que falar? Pode começar a gravar. Não, não, pera. Calma. Esse aqui é o Guilherme. Opa! Fala isso aí. Tá bom, vai. Esse aqui é o Guilherme. Ele vai mostrar pra gente lá. Tá. Tá bom. Olha o nome do negócio que eu tenho que falar. Acho que eu tenho. Gente, bem-vindo a mais um vídeo aí no meu canal. Pra quem eu não conheço, eu sou agora. Guilherme. Ele vai mostrar pra gente onde que é... Cama de encheio. Cama de encheio. Eu nunca fui, minha primeira vez. Vou mostrar pra vocês como que é. Se eu sei que tem uma subida, eu não sei se eu vou aguentar. Pra tomar calma. Eu não falei, né? Tá bom. Ó, aqui tem um aquário, artesanato. Essa é a vista. Tem umas paredes pintadas aqui, ó. Bonitinha. Estamos chegando. Chegar lá eu vou mostrar mais coisas. Peraí. Um negócio aqui de fecha pra ele. Aqui é a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Tem uma vista maravilhosa. E aqui, ó. Desembarcou no Brasil, em Salvador, no dia 13 de setembro de 1553. E aqui viveu com 44 anos. Eu vou mostrar outra plaquinha lá. Muito linda, gente. Olha isso. Parece que aqui não fala. Parece que eu tô falando do Brasil. O Brasil. Esse é o que viveu de abóbora. Ó. Já é outra parte da história. E aqui ele faleceu em 9 de 6 de 1597. Em Jeritiba. Povoação fundada por ele e hoje a cidade de Anchieta, em Espírito Santo. Lót. Não vou ler porque eu já tô com preguiça, mas pausem o vídeo e leiam se der pra ler. Ó, gente. Fizemos essa trajetória. Mostrou alguns pontos da história dele. É muito louco. Eu só sei que se eu deitasse aqui, eu ia sair rolando pra lá. Eu ia cair e o Maia me levar, cara. Porque não tem como. Eu vou chegar mais perto, pera aí. De loucura. Se eu fosse dormir ali, eu ia cair pro outro lado. Olha. Tá maluco? Muito louco. A gente vai fazer todo o caminho de volta. Lá em cima. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom e ver. Tem um padre bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Gente, é muito bonito. Uma experiência única. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Se não for inscrito, se inscreva, viu? Ó, gente. A gente tá nesse daqui, ó. No 11. A gente conhece esses daqui até ali, ó. Até onde? Peraí. Praia do Sonho, né? Bom, eu só sei que eu fui em poucos lugares e olha o tanto que tem. Tô aqui, ó. No 11. Quer ir lá no 22, que é a Cachoeira. Olha a distância. Mas quem sabe um outro dia, né? Gente, seguinte. Já é outro dia aí. Já tô até aqui onde eu trabalho. Tô gravando porque, como eu disse, esqueci de gravar o final do vídeo. Não sei o que que dá, gente. Acabo gravando aí. Eu sempre tenho alguma outra coisa pra fazer. Eu vou fazer outra coisa. Eu esqueço. Tô em horário de almoço. Tô indo comer. E ir pra ver. Peraí. Peraí. Parece um filme de terror aqui, não parece? Eu lá nunca fui. Porque o refeitório é pra cá. Mas é isso. Eu só queria deixar claro aqui. Que eu tô terminando o vídeo. Que eu esqueci de novo de terminar lá. Espero que vocês gostem, gente. Foi uma experiência única pra mim. Foi diferente. Peraí. Foi diferente. Amei conhecer o lugar. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês tiverem a oportunidade de ir conhecer, vai, gente. Muito bom. Aí eu já vou pedir pra vocês. Deixa o like. Comentem aí se vocês têm vontade de conhecer algum lugar. Ou se vocês iriam nesse lugar mesmo. Deixa o like. Compartilha com o geral pra conhecer o canal. E a gente chega a 500 inscritos. E é isso. Eu só agradeço a Deus. Muito obrigada a quem tá acompanhando e me apoiando. Tchau.